Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal! Como vocês estão vendo aí, hoje é o dia do bolinho, da bonita lá, ó, é... Eu fiquei maluco! E da Vanessa, que tá aqui. Vanessa! Olha o aniversariante ali, que querem ficar bonita, minha gente. Querem, né? Tentando. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem, deixe o like, comenta e compartilha. Vamos que vamos, né? Agora eu vou virar aqui e vocês mostrar um pouquinho do que já está pronto, né? Porque é luta! Qualquer coisinha que a gente vai fazer, né, gente? E olha que eu não tô nem convidando mais tanta gente, porque eu gosto de deixar meus convidados com o bucho cheio. Porque se for pra ficar com fome, fica em casa mesmo. Eu gosto de ver todo mundo gordinho. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Olha, gente, torta salgada de legumes. Depois eu vou gravar ela pra vocês. Eu fiz hoje de manhã, porque eu gosto de fazer ela de manhã, por conta do dia pro outro ficar... Eu acho que fica azeite, né? Eu não gosto, não. Será que tá vendo que tá suadinho? Aí aqui tem... Deixa eu ver. Olha! Ó! Hum! Empada de carne e tortilete. Aí aqui é paixão. De queijo e de carne, né? De carne e de queijo, não sei. Só feita aí. E tem uns de frango também. Esse aqui, coxinha. Só que eu fiz bolinha pra ser mais rápido, entendeu? Mas ó, aqui mais. Eu já estou fritando. Aqui. Não tô terminando aqui. Terminando não, né? Na verdade, comecei agora. Eu vou mostrar pra vocês ali o bolo, minha gente. O que eu fiz, que é apaixonada. Aqui, eu tenho essas assadinhas, ó. Deixei lá agora mostrar a vocês como tá. E também lembrando que tem brigadeiro. Tem. Tem o quê? Esqueci. Vou falar. Olha aí, gente! Que lindo! Ó! Os brigadeiro fiz ontem. E as meninas enrolaram hoje. Foi elas que enrolaram, não foi eu. Aí, as maçãs. Não foi eu que fiz. Foi uma colega minha que trabalha com essas coisas. E, ó. Aqui é a idade da Vanessa. Dezenove anos. E aqui é a idade da Vaine. Dezessete. E o bolo, minha gente, ficou top, não foi? Ó! Vanessa, dezenove. Vaine, dezessete. Ficou lindo, não foi, minha gente? E também tem refrigerante. Toda a geladeira. Aí, quando o povo for chegando, a gente vai servindo, né? Aí, vou... A convidar vocês a ficar até o fim pra assistir. A festinha das minhas filhas. Tudo prontinho, gente. Agora, olha. Os paixãozinho, carne e queijo. Salgados. Uns brigadeirinhos. Ficou assim porque ela colocou corante no açúcar. Ela nem sei qual foi a cor do corante que elas usaram. Olha. Uma tortinha salgada. Olha. Olha. Só porque não é vassalhante. Olha. Menina. Olha. Cortou o cabelo bonito. Será que é tudo que é teu? Aquela é a Anny, amiga dela. Da mãe dela. Tortilete. Empada. Olha a Kayla, olha. Menina, você gosta? Ah, meu Deus. Besteirinha, ela gosta. Olha aí. Eu liguei embaixo. Eu liguei embaixo pra pegar. Foi mesmo? Como foi? Olha, tava escondida assim, pegando. Que menina é essa, hein? Vamos lá. Vamos. 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 Música 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 Olha, as outras foram ali, todo mundo cheio, barriga cheia, bucho cheio, graças a Deus. Ai, que sobrou. Vai comer mal um pouquinho, minha filha? Como? Parta? Pode partir aí, comer. Ah, não vou não. Pode partir aí, pode comer. Ficar com o bucho cheio, olha o outro ali comendo um pachalzinho, olha. Com o bucho cheio aí, é pra comer mesmo. Vem comer hoje, só a gente não amanhecer vivo. Você vai pra viajar, você vai pra sentir tudo pago. Caralho, minha mãe, minha mãe, eu não ia. Esse bolo bem... Bolo lá dentro, não tá cheio. Não, não tá tudo cheio. Criança não gosta de bolo. Isso aí na festa de vocês, mas criança não gosta de bolo. A pessoa bota, por botar, mas a gente não gosta não. É mais um brigadeiro, uma coxinha, um pastel, mais bolo. Tá tudo cheio lá, os pratos, nem tá caro. Mas é assim, né? Graças a Deus que teve, né? Ai, meu Deus. Dá um friozinho. Minha gente do céu. Cadê a refrigirante, hein? Como é esse refrigirante, gente? Sim. Comer, comer com força, que a gente falou que o que come. Pega a cena, por favor. Não é não, Guinho? A gente falou que o que é Guinho? Vai, Bê, vai. É verdade. Ai, gente. Já estamos deitados, já faz tempo. Eu e ele aqui. Só que... Estou escutando a palavra de Deus, vendo uns videozinhos aqui. Mas foi legal, não foi? Foi um vídeo pequenininho. Está escutando aqui mesmo, precisando ir para a igreja. Rapaz. Está escutando deitado mesmo. Rapaz, tem a jeito. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O que importa é... Não deixar passar em branco. Nunca, né? Até precisa dormir, precisa estar dentro da igreja. Mas sempre temos que comemorar, né? Eu amo, minha gente. Fazia uma coisinha para minhas filhas. Fazia também muito para a família. Eu fazia, não era Guinho? Aí parei mais um pouquinho, mas é muito bom. Mas esse foi o vídeo, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu troquei até de roupa. E até a próxima. Que Deus abençoe vocês.